Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns recebidos maravilhosos. Vou mostrar aqui pra vocês dois perfumes da Sacrato que eu recebi. Ó gente, esse aqui é o 52 e ele é inspirado, gente, no La Nuit, né, Tressor de Lancome e tá o cheiro idêntico. Eu sempre falo pro pessoal da Sacrato que eles têm o poder de me fazer gostar de perfumes que eu não gosto. Porque, gente, todo mundo sabe que perfume inspirado não é o mesmo líquido que tá aqui, que tá lá dentro do perfume original. Isso é uma bobagem, né? O pessoal da Renaudet fala muito isso, mas isso é mentira. O líquido que tá aqui dentro não é o mesmo líquido que tá lá, tá? Então eles se inspiraram, né? Eles foram tentando combinar as notas, usando as matérias-primas e tal, até chegar naquela fragrância. Alguns, ao nosso olfato, ficam idênticos, né? Mas idêntico não é. E eu acho que a Sacrato parece que ela sempre pega alguma coisinha do perfume original que incomoda a maior parte das pessoas e retira aquilo. E eu acabo me apaixonando por fragrâncias que eu não gostava ou fragrâncias que, às vezes, eu nem ligava muito, sabe? Porque, às vezes, no perfume da Sacrato fica mais gostoso. E foi o que aconteceu com esse aqui, inspirado no Lanouille, gente. Era um perfume que eu não curtia muito. E eu falei pra ele, gente, não é possível. Será que é uma coisa padrão da loja deles? Ah, sei lá, no La Vie est Belle, o talco incomoda muita gente. Então, vamos deixar a dosagem desse talco um pouco mais leve. Não sei, gente. Não sei. Posso estar falando uma bobagem. Pode ser que na minha pele é que acabe não se destacando aquela nota que eu não gosto. E acontece sempre com os perfumes da Sacrato. Então, eu fico apaixonada, assim. Eu acho que o único perfume da Sacrato que eu não curto nenhum inspirado nele é o Angel. E o da Sacrato eu também não curti. Eu acho que foi o único. Porque até La Vie est Belle que eu não curtia. O da Sacrato eu curti. Tirei a caixa toda. Mas, enfim, é bom que vocês conseguem ver como ele vem bem protegido dentro da caixa. Esse outro aqui, deixa eu mostrar um número. Ó, ele é o 80. E ele é inspirado, gente, no Scandal by Night. Vocês sabem que eu tô louca por esse perfume. Que perfume maravilhoso. E o da Sacrato tá sensacional também. Vale muito a pena. Tá fixando, projetando. E a fragrância tá incrível. Similaridade nota 10, né? Pro meu olfato tá nota 10. Agora, eu preciso mostrar pra vocês duas coisinhas que eles me mandaram. Que eu fiquei assim, gente, sério. Eu tinha gravado um vídeo e no vídeo dava pra ver a minha reação. Porém, depois eu vi que esse vídeo não tava muito legal. Apaguei e vim gravar de novo. Não adianta. Vídeo que a gente aparece nele depois, no final, a gente pode ver que tem alguma coisa errada. Tem um fio de cabelo pro alto durante todo o vídeo. E sabe como é que é mulher, né? A gente acaba excluindo o vídeo e fazendo o outro. Mas, gente, eu fiquei assim, chocada quando eu senti esse aqui. Manhã do campo. Gente, Sacrato, por favor, faça um perfume pro corpo com essa fragrância manhã do campo. Porque é um perfume pro carro. Gente, será que eu posso passar na roupa, pelo menos, na minha roupa? Porque se eu não passo na minha pele, não tem problema, né? E olha só, vem uma quantidade boa. 30 ml. E tem um cheiro sensacional. Cheiro de férias, cheiro de sítio. Cheiro de paz, de tranquilidade. Ele é um frutal. Na minha opinião, ele é um frutal socolento. Dá vontade de, sério, de beber um suco. Um suco, sei lá, de fruta. Ou comer uma fruta. Você imagina árvores frutíferas. Ele me dá a mesma sensação do Água de Jabuticaba da Natura. Sabe? É aquela... É essa vibe de perfume. Frutal delicioso. Sério. Eu apaixonei recentemente uma amiga minha nesse perfume Água de Jabuticaba da Natura. Não é igual, tá, gente? Mas é a mesma vibe de frutal delicioso suculento. Ela tem carro. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Nossa, vou até indicar pra ela comprar. Porque é muito bom. Sacrato, por favor, faça um perfume com essa fragrância. Não custa nada. Nunca te pedi nada. Muito bom. Mas, gente, se ela não fizer, eu vou aplicar na minha roupa. Acho que na roupa não tem problema, não. E esse aqui de baunilha. Não é uma baunilha comum. Aquela baunilha que a gente sente no Vanilla Lea e tal. É uma baunilha diferente também. Tem cheiro de baunilha. Assim que você borrifa, você sente a baunilha nitidamente. Só que é diferente. Parece que lembra bolo. Eu também achei tão gostoso. Poxa, Sacrato. A Sacrato podia fazer a mesma linha de perfumes pro carro pra gente também. Porque a gente não quer sentir só no carro. A gente quer que fique na gente. Ah, gente, mas pode até ter algum componente aqui que não pode entrar em contato com a pele. Mas com a roupa eu acho que não tem nada a ver, não. Não tô mandando ninguém fazer isso, hein, gente. Tô falando que eu que vou fazer porque eu sou doida. Não me imitem. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, é pro carro. Deixem o carro cheiroso. Pode aplicar também dentro de casa, nas cortinas, tapete, né? Pra ficar um ambiente. É uma coisa pra ficar um ambiente cheiroso. Mas eu vou aplicar na minha roupa. Não quero nem saber. Então, vamos pro próximo recebido. É esse aqui da Marrogani. Olha, gente, Marrogani me mandou. Já tem um tempinho. Estou em dívida com a Marrogani. Já era pra ter mostrado há muito tempo. Tá aqui em casa já há muito tempo a ponto de já ter até sujado a caixa. Enfim. E eu não abri ainda pra ver o que que vem, não, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ao mesmo tempo, eu vou vendo. Uma Necessaire. Ó, que linda. Aí, a que vem é lançamento, né? Glam. Nossa, que lindo, gente. Muito lindo. Quanta coisa! Nossa, vamos ver. Hidratante corporal. Gente, é gigante esse hidratante. 300 ml. Caramba, a Marrogani não me mandava nada, mas agora também arrasou, né? Mandou logo um kit. Poxa, muito obrigada. É muito bom a gente ter esse reconhecimento. Ó, eu não conheço nenhuma revendedora Marrogani aqui que more perto da minha casa, que more perto de mim. Se eu quiser comprar ou eu tenho que ir na loja mesmo ou eu compro com uma inscrita minha que virou minha amiga que é a Ellen que tem até um canal aqui no YouTube. Tá cheiroso, tá valendo. Ela manda pelo correio, tá, gente? Mas assim, de perto da minha casa eu não conheço nenhuma revendedora Marrogani, infelizmente. Aí aqui, provavelmente é o perfume que eu vou abrir agora porque eu não tenho condições de esperar. Vou abrir aqui. Gente, aproveitei pra abrir até a caixa mesmo aqui, ó. porque depois vai ficar difícil, gente. Olha que coisa mais linda. Muito lindo. Muito, muito lindo. Ai, agora eu preciso sentir o cheiro. Ai, outra dificuldade. Tudo pra abrir com uma mão só fica difícil, gente. Ó, aqui é a tampa. Ai, tô apaixonada por tudo. Olha que coisa mais linda. Muito lindo. Renata Vilela que vai gostar, hein? Porque ela gosta de botar essas coisinhas penduradas no perfume. Então, deixa eu sentir. Meu Deus, gente. Que cheiro gostoso. Engraçado, conforme você vai usando essa florzinha aqui da frente, deve ficando com o cheiro do perfume, né? Porque, olha, ali tem cheiro de algum perfume importado. Eu já senti essa fragrância. Tem cheiro de algum perfume importado na vibe, assim. Com certeza, alguma youtuber já descobriu. Mas é porque eu não sou muito dessa... Eu sou mais dos docinhos. Então, fica difícil de lembrar tão rápido. mas ele vai numa vibe, assim... Ele sabe, Le Parfum, Inuit. Ele vai nessa vibe. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Despertou até uma vontade aqui dentro de mim de ter mais perfumes da Marrogane. Nossa, a princípio já amei. Que cheiro chique. Que cheiro elegante. Nossa, acho que ninguém ia falar pra mim se eu não gostei desse cheiro. Muito difícil mesmo alguém não gostar. Maravilhoso. Nossa, Marrogane. Muito obrigada por me mandar pra eu poder conhecer. Porque é difícil encontrar revendedora e às vezes a gente deixa pra conhecer depois e nunca conhece. Agora, despertou em mim, nasceu em mim uma vontade de ter vários da Marrogane. Gente, muito gostoso. Sério, cheiro de riqueza. Cheiro de pessoa fina, sofisticada. Muito bom. Engraçado que eu vi esse vidro assim e eu achei que fosse puxar pra sensualidade. Fosse ser um perfume puxado pro sensual. E não é não. É um perfume puxado pra sofisticação. Tá? Aí eles me mandaram esse aqui também que é o quê? Vamos ver. É uma sombra. É uma sombra. Tá escrito aqui, ó. Duo sombras. Agora vamos ver. Olha, gente, já abri mais ou menos pra vocês verem. Com uma mão só é muito difícil. Vou ter que abrir. Olha, gente, é uma sombra clarinha, não é branco. Parece um rosa bem clarinho e um escuro. Eu de maquiagem não entendo nada, mas muito obrigada Marrogane por ter me mandado. Tô apaixonada pelo perfume. Tô louca pra usar. O hidratante. Ó, gente, vamos ver se tem o mesmo cheiro? Ó, acabei de passar um pouquinho aqui na minha mão só pra eu saber se tem o mesmo cheiro. Tem o mesmo cheiro do perfume. Nossa, que delícia. Essa eu vou usar, hein? E me mandaram também, tem uma coisinha escondida aqui atrás, ó. Sem jeito, sem jeito, mandou lembrança. Eles me mandaram isso aqui, que é um batom. Vamos ver se acertaram na cor. Vamos ver. Gente, olha que coisa mais linda. Tô muito empolgada que a Marrogane me notou. Ó. Uau, da cor que eu gosto, da cor que eu gosto, gente. Rosa ainda é levemente perolado. Nossa, amei. Ó, o nome dele é Glam Pink. Cadê a tampinha pra eu botar aqui no lugar? Cadê, gente, a tampinha? Aqui. Então, gente, a Marrogane me mandou tudo isso, fiquei muito feliz. Vou testar tudo, vou falar tudo pra vocês. e por último, ó, a Tatiana. Ai, Tatiana ou Tatiane? Eu acho que a Tatiana, desculpa se eu errei, mas aqui minha cabeça é péssima, mas maravilhosa, entrou em contato comigo falando que tinha um love da Capricho, né, do Boticário, que foi descontinuado na coleção dela, e ela tava querendo vender se eu tinha interesse. Eu comprei dela. Muito fofa, muito obrigada por ter lembrado de me avisar. E também esse aqui, ó, do Boticário, que também foi descontinuado, que é o meu favorito, Inesquecível Primavera do Amor. Agora eu tenho Inesquecível Primavera do Amor novinho, e tenho Violeta Senses também novinho, que é o que veio antes desse, porém os dois têm o mesmo cheiro, só mudou o nome. E ela me vendeu, gente, fiquei muito feliz que ela entrou em contato comigo, super fofa, me enviou antes de eu pagar. Ah, louca, não faça isso com mais ninguém. Doida, eu não falei pra me enviar, não, quando eu vi ela já tinha me enviado, eu não tinha nem pago ela ainda, mas enfim, paguei, lógico. Mas não faça isso, que é perigoso, a pessoa pode não pagar, né, enfim, mas amei, muito obrigada, e eles também são novos na coleção, são antigos no meu coração, mas novos aqui na coleção. Então esses foram os recebidos, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, dá um joinha e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.